Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Jorge Nunes e você está no canal Curioso por Carros, o canal que sempre traz as melhores e mais confiáveis dicas e informações, tudo para ajudar você a ter e manter o seu carro. E hoje eu vim trazendo aquela dica sensacional para você que está aí procurando o seu carro até 20 mil reais. É um valor meio complicado para se comprar um carro, tá galera? Você realmente vai ter que ter um pouco mais de atenção, mas dá para comprar. Eu já devia ter feito esse vídeo algum tempo atrás, já foi pedido aí pelos amigos aí inscritos, mas infelizmente lá no local onde eu consigo esses carros para fazer vídeo para vocês, é muito difícil encontrar carros até 20 mil reais. Você até encontra, só que aí é daquele jeito, né? A gente nunca sabe a procedência desse carro e tal, porque esses carros para chegar em uma loja a 20 mil reais, eles são comprados ali por volta de 12 mil, 15 mil no máximo, estourando. Então se você tem 20 mil reais, você mesmo pode comprar o teu carro diretamente com o proprietário, que é a melhor forma, inclusive. Agora, eu estou partindo do princípio de que você tem esses 20 mil reais ou você conseguiu esses 20 mil reais financiado pelo seu banco. Porque também é o seguinte, se você não consegue 20 mil reais financiado pelo teu banco, é muito provável que você também não consiga financiar um carro pelas financeiras usadas lá nas lojas. Então, se você faz parte desse grupo, que está aí procurando um carro até 20 mil reais, pode ficar tranquilo que tem carro bom sim. E eu vou mostrar para vocês. Pronto? Apertou seu cinto? Então, vamos nessa! Agora, aproveita, se você gosta dessas dicas, se você gosta de estar sempre por dentro do nosso universo automotivo, já se inscreve no nosso canal. Aproveita também e ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E é claro, deixa o teu like e o teu comentário, porque eu respondo a todos vocês. Antes de partir para o computador, eu vou dar algumas explicações para vocês também. Primeira delas, como encontrar o seu carro. E aí a forma é como eu falei para vocês, pessoa física. Você tem que comprar direto do proprietário. Essa é a melhor forma para se comprar carros até 20 mil reais. E como você encontra essas pessoas? Claro, sites de anúncios. O melhor deles, pelo menos é o que eu prefiro mais, é o OLX, porque a pessoa consegue botar um anúncio grátis. Então, isso aí já é uma facilidade. Você também consegue o Web Motors? Consegue. Só que na web, não dá para colocar o anúncio grátis. Tem que ser pago. Então, nem todo mundo vai levar o seu carro para lá e já vai começar pagando. Então, o OLX é muito bom. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, tenha sempre um aplicativo para você poder fazer um check-tudo desse carro que você está comprando. A questão do check-tudo também é o seguinte. Você só vai fazer esse check-tudo depois de você olhar todo o carro. Fez uma vistoria, olhou se o carro não foi batido, deu aquela olhada nos parafusos. Você logo percebe. Olhou um parafuso nos cantos, dá uma olhada se não está mexido, se não tem marca de chave. Então, tudo isso aí é indício. Olhou quilometragem. A quilometragem está muito baixa. Dá uma olhada nos pedais, dá uma olhada no volante. Todas essas peças vão te dando indícios que você vai entendendo se o carro foi ou não alterado. Tudo isso. Uma forma interessante também, vou mostrar isso para vocês qualquer dia, é sempre ter um imã de geladeira no bolso. Quando você vai olhar esses carros. Porque quando você vê uma diferença de tinta, pelo fato desse imã ele ser bem fraquinho, na lataria ele gruda. Mas se tiver um pouquinho de massa nessa pintura, ele não vai grudar. E eu não estou falando para você que você nem deveria comprar um carro, por exemplo, que já foi até batido no caso. É só você dar uma olhada na batida, se afetou muito. Dá uma olhada básica, você já vai entender. Caso você queira muito esse carro, aí você aproveita para baixar o valor dele depois que você descobre essas coisas. Porque o dono, eu acho que é quase impossível dele te falar que passou por algum problema. A não ser que esteja muito na cara. E aí sim, se você depois de tudo isso achou que o carro vale a pena e esse será o seu carro, aí você vai para o aplicativo de cheque tudo. Essas consultas são pagas. Elas variam os valores, porque também vai variando o número de informações que ela vai te trazer. Então, a média dessa consulta vai girar entre... A consulta mais top vai gerar em torno de R$50, vamos colocar por aí. Porque depende também um pouco dos aplicativos que estão fazendo. Eu fiz uma busca para trazer aqui algum aplicativo para vocês e encontrei um que parece interessante. Mas eu não posso garantir, porque realmente eu não sei. Ele parece ser interessante, parece ser de boa qualidade. Mas como eu não testei, eu não posso garantir para vocês. Mas, pelo menos, já é um princípio. Dali você já pode olhar, procurar outras, procura algumas outras informações, mas já dá para ter uma base de início. O nome desse aplicativo se chama Carzen. Beleza? Carzen. Então, se você está nesse período aí fazendo essa busca de carro, já tenha um aplicativo desse instalado no seu telefone. Vamos agora para o computador. E lá eu vou mostrar alguns carros bem interessantes para vocês. Tanto carro, bem legal o carro, que dá para comprar tranquilo, de olho fechado. Inclusive, encontrei ótimos carros. Como aquelas belas lasanhas. E se você gosta de lasanha, meu amigo e minha amiga, esse vídeo é demais. Tem lasanha braba lá também. Então, beleza. Não vamos perder tempo, não. Vamos embora para o computador. Lembrando a você que se você fizer essa busca pelo celular, é a mesma coisa. Você só vai ter as opções em locais diferentes. Mas as opções, inclusive, são as mesmas. Para começar, claro, vamos lá. Carros. Colocar Rio de Janeiro. Priorizar nossa busca por aqui. Vamos lá. Buscar. Logo de cara, aparece aqui a nossa área de buscas aqui na lateral. Está vendo? Se você fizer pelo telefone, você vai colocar refinar. E aí, o que nós queremos está aqui. Olha só. Tipo de anúncio. E aí, nós vamos pegar anúncios particulares. Mesma coisa lá, né? Aqui, como nós queremos carros até 20 mil reais, vamos colocar o preço aqui de 20 mil reais. Não vamos errar isso aqui, não, tá, galera? Pessoal, erra muito isso aqui. Bota 2 milhões. Sei lá. Vamos lá, ó. Bota 2 mil. Não vamos errar. 20 mil reais. Eu refinei bem. Só para a gente começar. Apertou na lupa. Já dá aqui algumas opções. Vejam que temos aí bastante carro. Lembrando a vocês, sempre procurando por particular. Então, vamos lá. Deixei aqui alguns carros separados. Vamos começar aqui, ó, na nossa lista. Por esse Ford Fiesta Sedan. Olha lá. Ano 2010. O carro está em ótimas condições. Inclusive, o que me chamou a atenção aqui foi questão de quilometragem. 87 mil quilômetros rodados. Muito bom. Outro fato que me chamou a atenção é o fato dele nunca teve GNV. Está vendo aqui? Isso aqui também é muito bom. Tá, galera? Porque hoje, uma das grandes questões, para o pessoal que mora em capital, é claro, são os carros que estão saindo de Uber. Cara, tem carro aí bem rodado mesmo. E aí o pessoal vai fazer aquela maquiagem, né? Não tem jeito. Mas vejam. Esse Fiesta está muito bom. Dá uma olhada. Olha o interior do carro. Realmente muito bom. Propagandinha aí do Itaú. Vira um carro sensacional. Ou seja, 20 mil reais. Está aí. Beleza, né? Vamos para o segundo carro. Esse Palio. Dá uma olhada que maravilha que está esse Palio. Vamos ver as fotos. Olha só. Isso aqui também é muito legal, tá, galera? Presta atenção sempre na pintura. Olha só. Que pintura legal. O pessoal também colocou rodas. Ou seja, você percebe que aqui tem um dono, tá? É o cara que realmente conserva o seu carro. O cara que está ali sempre olhando, fazendo as manutenções, sempre em dia. Então você consegue realmente comprar um carro com uma ótima qualidade. Isso é muito importante. Veja sempre os detalhes. Vamos lá. Tem aí, ó. Galera acha que não dá para comprar nada tão espetacular? Tem uma Tucson. Essa daqui me chamou muita atenção. Inclusive o cara até botou aqui. O valor da tabela FIP, ó. 31 mil reais. Uma Tucson. Se eu não me engano, 4x4. Olha só. Interessante, né? Gás quinta geração. Até porque aqui bebe com vontade. Então, pensa bem se é essa a opção que realmente você quer. O valor anunciado está só pelo PIX. Ou seja, o valor é à vista. Então, você está com uns 20 mil na mão, né? Não dá para negociar isso aqui. Mesmo sendo por banco, ele vai receber na mão. Fica mais fácil, tá? Então, olha só. Câmara de ré. Para qualquer dúvida, tem um telefone aí. Mas aqui não aparece tudo, né? Beleza. Vamos lá. Passando. Peugeot. Passiona 1.6. Galera. Eu tenho sempre um pezinho atrás com o Peugeot. Mas esse motor 1.6 aqui pode ir tranquilo. Dá uma olhada nas condições do carro. Inclusive, me chamou muita atenção a qualidade aqui. Da lataria do carro. Funilaria, pintura. Você logo percebe pelas fotos. Dá para ter uma noção realmente da pintura. Quando tem diferença. E aqui está bem inteiro, olha. Bem interessante mesmo esse carro. Gostei. É um sedanzinho, hein? Carro interessante, olha só. Também tem lá, ó. Trava, retrovisor, descamara de ré. Inclusive, o painel. Dá para a gente ver aqui, ó. Ele tem ar-condicionado digital. Carro legal. Gostei. É uma opção. Dá para levar em conta. Próximo carro. Renault Clio. Esse aqui é guerreirão, né? E muito econômico. Que esse carro. Observem também que eu tentei pegar carros. A gente tem bastante variedade. É só para dar uma base para vocês. Que é possível. Outra coisa também. São carros fáceis de manter, né? Tirando a Tuxo ali. Foi mais para dar uma ideia para vocês de SUV. Mas vejam. Carro legal também. Está com uma quilometragem boa. Dá uma puxada aqui embaixo. Cadê aqui, ó. 80 mil quilômetros em 2015. Em 1.0. Carro econômico. Bom mesmo. E agora, vamos a esse aqui que é o monstro, tá galera? Aqui. Esse aqui é demais. O Astrazão é show de bola. E observa aí as condições do carro, olha. Roda. Muito legal. Cara que cuida realmente do carro, olha. Estão vendo? Isso aqui é importante. Então, você tem essa qualidade, essa garantia. Sabe que o carro teve um dono, né? A gente pode botar nessa lista também um Vectra. Tá? Que é um carro também bem interessante. Então, é possível. Agora, claro que tem opção para todo mundo. Você é aquele comprador mais loucão que gosta daquela lasanha? Tem lasanha também, meu amigo. E olha que a lasanha aqui é daquela pesada. Tem que ter coragem, hein? Vamos lá? Olha isso aqui. Um tigra, meu amigo. E esse é verde Hulk. Olha que espetáculo. Mas, ó. Tá bem cuidado, hein? Tá muito bem cuidado. Isso aqui é uma raridade. Até os bancos, olha. Deu uma incrementada aí. Meteu um verdão. Legal. Para quem gosta, é um prato cheio. Mas, vamos lá. Que a lasanha aqui tem mais. Olha só. Segunda lasanha. Meu amigo. Esse aqui tem que ter coragem, hein? Esse aqui, tu tem que ser muito doido. O cara ainda meteu um GNV. Ó, 2007. Como é que tá a quilometragem? 128 mil quilômetros de rodada, ó. Chrysler PT Cruiser. Esse aqui, meu amigo. Tem que ter coragem de verdade. Mas, tu acha que acabou? Acabou não. Tem mais lasanha. Presta atenção nisso aqui. Meu amigo. Esse aqui é nosso belo Fusquinha. Tá bem estiloso esse aqui. Se ligou nesse volante? É, meu amigo. Esse aqui é da família. Isso é um Porsche. Volante de Porsche Cayenne. Tirou onda. Esse volante aqui vale o mesmo preço do carro. Muito bom, né? Galera, incrementa legal mesmo. Agora, meus amigos e minhas amigas, se prepara que a pedrada é grande. Então, presta atenção que você tem aqui. Ah, garoto. Esse aqui, esse aqui deu um tiro no pé. Ele não foi um só, não. Acho que foi nos dois pés e nas duas mãos. Presta atenção que o cara fez. Comprou um Volvo. Passar aqui, né? Ele nem escondeu a placa. Não posso fazer nada. O cara comprou um Volvo. Só que o que aconteceu? Ele tá passando o financiamento. Não aguentou. Não aguentou a pressão. Só que ele quer 20 mil reais. Aí, se você gosta da lasanha, acha que tu vai se deliciar. Porque além desse Volvo 2006, claro, né? Só que olha só. Muito novo, completo de tudo. Com banco de couro, ar gelado. O carro é blindado. Nível 2. Já não vende pra qualquer um, né? A blindagem tem um trâmite horrível pra fazer. Mas olha o pior. Não consta no documento. Cara. Meu amigo, tem que ter muita coragem. Mas não é pouca, não. Tem que ser muita mesmo. Tem que ser doidão pra ir lá e comprar esse carro. Infelizmente, meu amigo Marquinhos se deu muito mal nessa. Cara, se tu vender esse carro vai ser um milagre. Mas, beleza. Mas, beleza. Vamos voltar aqui. E aí, meus amigos. Escolhido o carro, claro. Você vai fazer a tua vistoria. Dá uma olhada. Olha só. Esse aqui, por exemplo. Você tem uma quilometragem boa. 87 mil pra um carro 2011. É uma quilometragem boa, realmente. Mas vai lá. Dá uma olhada. Dá uma olhada nos pedais. Vê se os pedais não estão muito gastos. Dá uma olhada no volante também. Beleza. Achou? É esse o teu carro? Aí, você não vai jogar teu dinheiro fora, né? Faz uma consulta. Hoje, existem alguns aplicativos que você consegue fazer essa consulta online. É claro. São pagas. Não é caro. E te economiza muito dinheiro. Não vai gastar dinheiro à toa em um carro que vai te trazer problema depois. Então, pessoal. Vocês viram que é bem fácil. Dá pra encontrar carros, sim, até 20 mil reais. Carros em ótimas qualidades. Tem mais carros também, claro. É porque a gente fez uma busca muito fechada ali dentro, realmente, dos 20 mil reais. Se a gente bota um termo lá entre 15 e 20 mil reais, essa lista ia ficar muito maior. Mas você realmente consegue encontrar carros de ótima qualidade. Deu pra ver lá. Deu pra mostrar pra vocês, né? Então, não é difícil. Não se assuste. Inclusive, vocês viram que eu me prendi também a carros um pouco mais fáceis de manutenção. Um pouco mais barato. Tirando aquela Tucson lá. Que aí, realmente, a Tucson é um pouco mais cara. Mas aí, foi um caso separado. Eu só queria mostrar pra vocês que também é possível pegar até um SUV. Se caso você queira, realmente, né? Agora eu aproveito e se você gostou do vídeo e quer ajudar o nosso canal também a se desenvolver e chegar lá rumo aos 100 mil inscritos, aproveita e se inscreve no nosso canal. Claro que você também ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos e deixa o teu comentário. Gente, isso ajuda muito. Além de ajudar a outras pessoas pra receberem também essas informações, você ajuda o canal a se desenvolver ainda mais. E assim também, eu posso melhorar ainda mais esses conteúdos. Não deixa de dar uma olhada também na nossa descrição. Eu vou deixar o link lá direto pra você se inscrever no nosso canal. Eu vou deixar também a nossa dica aqui de seguro pro seu carro. Se você tá comprando um carro, você precisa de seguro. E eu tô deixando aqui a minha dica de proteção veicular. Caso você tenha interesse, já acessa aí, porque os valores são ótimos. Agora, pra você continuar assistindo nossos vídeos, aqui do lado eu vou deixar opções de vídeos. Aqui embaixo, a nossa playlist, sempre dividida por marcas. Muito fácil. Aqui é o centro, botão de inscreva-se. Eu tenho certeza que tu já se inscreveu, né? Se não, esse é o momento. Clica aqui, se inscreve. Mais uma vez, já agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e fui!